O diretor brasileiro, Karim Ainuz, concorrerá com seu filme Firebrand, a Palma de Ouro, da 76ª edição do Festival de Cannes, no qual o cinema latino-americano também estará representado na mostra Ancertan Regarde, por filmes de Brasil, Argentina e Chile. Ainuz é o único representante latino-americano na corrida pela Palma de Ouro. Firebrand é um drama histórico sobre Catherine Parr, a sexta e última esposa do rei Henrique VIII, estrelado por Alicia Vikander e Jude Law como casal real britânico. Na mostra Ancertan Regarde, paralela à seleção oficial do Festival de Cannes, o Brasil estará representado por A Flor do Buriti, de João Salavisa e René Nader Messora. Os filmes da seleção oficial foram anunciados nesta quinta-feira em uma coletiva de imprensa em Paris, por Thierry Fremont e Iris Kinobloch, o diretor e a presidente do emblemático festival.